O deputado Lúdio Cabral quer permitir que o servidor público de Mato Grosso possa atuar no sentido de complementar a renda familiar. Ele é autor de um projeto de lei complementar para alterar o Estatuto do Servidor Público. Isso porque o Estatuto proíbe o servidor de participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer comércio que tenha negócios com o Estado. Por meio do PLC, o parlamentar quer incluir no texto da lei que a vedação não se aplica para atuação como microempreendedor individual, salvo quando o servidor é ocupante de cargo em comissão ou função de confiança, e observada a legislação sobre conflito de interesses. Essa limitação impede, por exemplo, servidores que têm uma ocupação adicional ou uma profissão liberal que possam exercer essa atividade na forma de microempreendedor individual, para complementar a renda em outros horários e legalizar isso formalmente. O parlamentar conseguiu o apoio dos colegas para aprovar a matéria em primeira votação. Felizmente, a Assembleia aprovou nesta semana, que é a semana do microempreendedor individual. Agora, o PLC cumpre trâmites na Assembleia, onde será remetido à Comissão de Justiça antes da segunda votação em plenário.